A chuva está caindo Forte no telhado Meu bem já está dormindo Só eu acordado Ainda resta em seu rosto Pingos de suor O sono invade o seu corpo Depois do amor Deixe a chuva lá fora Caí pra valer Não tenho pressa De ir embora Se estou com você Por mim pode passar mil horas Para amanhecer Essa é minha noite de glória De amor e prazer A chuva está caindo Forte no telhado Meu bem já está dormindo Só eu acordado Ainda resta em seu rosto Pingos de suor O sono invade seu corpo Depois do amor Deixe a chuva Deixe a chuva lá fora Essa é minha noite de glória De amor e prazer Ae, coisa linda Obrigado demais Obrigado 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 Obrigado